Conquistador no Azir Skin feia? O que que é feio nesse skin? Você tá maluco? Não tem nada feio nesse skin Violência Amém Eu nem tenho material pra tudo isso É Um Um Talvez Um Vamos fazer um de bombas Jogar de Raimer top Assustador Eles podiam colocar aquele negócio de executar o Minion quando tá low na torrezinha do Raimer Tá acabando a paciência na caminha Deu pra perceber, né? Esse dashzinho dela foi meio na raiva, né? Bom, agora ela vai voltar com o item Ela me dá um auto-ataque e eu morro Ela fez uma Hex Drinker Tem como ser mais covarde do que isso? Quanto de move speed eu ganho nisso? É muito roubado essa passiva Olha Agora a gente tem um pouquinho de dano Será que eu mato ela se ela der alguém? Eu acho que não, né? Fez o Hex Drinker Sim, talvez vocês possam ficar em Hex Drinker He 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 Ah, rushou? Será? Deve ter fachado, né? NÃO! Ah, bom. O Raimer está rompido? Ah, eu quero muito ser o Raimer quando eu crescer. Mas o cooldown da torre é muito alto, cara. Sabe o que ele devia ganhar? Ele devia ser igual a Zyra, que ganha uma semente quando pega o assist. O Raimer deveria ganhar uma torre quando ele pega o assist. Não seria roubado. E seria uma puta mudança de qualidade de vida boa pra ele. Mas a Riot odeia esse boneco? Ai, eu morri. Nossa, meu time me protegeu. Gostei. Geralmente as pessoas abandonam o Raimer e deixa eu morrer, né? Mas me protegeram aqui. cê fala assim. Vamos lá. Vamos lá. Vou a regular aqui. Toca de Flesh. Precisa de Flesh. Olha como vai sair vivo ainda. Eu quase maté aquela cachorra. Porque eu ia matar aquela cachorra. Se não fosse o Rxdrinker. E assim, não. Exato. Ela errou tudo que ela podia errar. Eu acertei tudo que eu podia acertar. E eu quase morri. Não é fácil. Nice. Boa, boa, boa. Worth? Worth de mais. Eu acho que o RQ é meio troll, mano. A torre zona não é muito boa. Mano, por que eu sinto que eu não tenho dinheiro nesse jogo? É porque eu não pego o kill? Deve ser, né? Eu sinto que eu tô jogando bem, mas eu não tenho dinheiro, não tenho nada. E aí E aí E aí E aí Vocês não precisam lutar aí em cima. Vocês podem só defender a torre, né? Não? O que é que esses caras estão fazendo? Nossa, olha o barulho. Nossa. Eu estou rompendo. A gente está acabando com a team fight. A gente está acabando com a team fight aqui. Heimer broken. Ai, que com Deus. Nossa, que triste. X9 Camille. Coitada. Top def aqui, não? Sim, eu não fidei top porque eu não fui campado. Milagre, né? Porque de Heimer top. De Heimer top. Não é fácil. Olha, gay. Todas as honras foram minhas. Eu mereci. Nossa, pior que eu joguei bem mesmo esse jogo, eu senti. Ah! 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 É todo Eeeh, matou a Eeeh, matou a Vem Lucian, você não tem RANGE? Isso sim que é um mago 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.